E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se o teu cheiro ainda está no travesseiro E o teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu faço sem você Se seu nome está gravado no meu braço como um selo Nossos nomes que tem o N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E meu corpo está mudado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo passe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Eu quero te beijar Te beijar de novo